Vamos lá então, a estética esquecida dos animes antigos do nosso amigo Perecine, né? Vamos lá. Animes antigos, mano, a gente pode falar o que quiser, mas a estética dos animes antigos, quando eles eram desenhados na caneta, tá ligado, em célula de animais. Esse ele sempre fez isso. Desenhado na caneta, gente. Desenhado com o quê? Hoje em dia eles desenham com o quê, Matheus? Com o mouse, caralho. Porra, ele usar o Zuvied de hoje é muito forte como exemplo, na moral. Dirigido pelo Satoshi Conta. Em célula de animação, o bagulho era maravilhoso. E o que me deu a ideia de fazer esse vídeo falando disso, é que eu tava vendo o Hunter x Hunter, um anime antigo, tá ligado? E aí eu trombei com essa cena aqui do Kurapika. Eu nunca fico com medo vendo nenhum anime, nem nada, tá ligado? No máximo, eu ficava curioso pra ver as bizarrices que os caras são capazes de desenhar. Mas isso daqui me arrebiou, malandro. Aí quando eu fui ver, né, do anime mais atual, pra ver como eles tinham feito essa cena... É... Perdeu bastante coisa aí, tá ligado? Então hoje eu quero comentar das vantagens, das desvantagens, das mudanças que rolaram. É, eu gosto muito dela. Hum. Que não leva em conta mais nada, né? É tipo essa cena isolada. É o frame, né? Porra. Não é como se tivesse tudo uma estética série. E não dá pra se encaixar a cena dos anos 90 no anime de 2011. É, então. Quilo mais moderno. Então, mané, hoje não vou me enrolar mais, bora direto pro conteúdo. Vamos. Bom, pra quem não manja, antigamente os animes eram feitos em células de animação. Pra falar a verdade que qualquer tipo de animação era feita, tirando o stop motion que era feito com fotografias. Mas então, essas células eram meio que os frames do anime, só que eles tinham o fundo transparente. Já que o fundo era desenhado à parte, porque ele não tinha muito movimento. Então, podia ser o mesmo fundo... Guerreiro, guerreiro. ...fundo pra várias cenas. E como os fundos eram desenhados separados, geralmente com outro estilo de desenho, a gente tinha aquele efeito Dragon Ball. Você vai me dizer que o anime não era... Ele pega com todas as folhas... Você vai me dizer que o anime antigamente não era assim. Que tinha o Jorge, ele segurava assim. Aí ele batia a mão assim na folha e tinha o cara filmando. Não era o flipbook, eu vou dizer. Ah, tá de sacanagem, né? Porra, não é possível. Eu acho que você tá errado, hein? Eu acho que era assim, hein? ...balde saber exatamente onde a montanha vai quebrar antes de quebrar, porque ela não tava sendo animada... Folha gigante, verdade. ...nas células de cima. Só que assim, nesse processo... Não, não. Volta, por favor. ...aquele efeito Dragon Ball de saber exatamente onde a montanha vai quebrar antes de quebrar. Porque ela não tava sendo animada no fundo, e sim nas células de cima. Só que assim, esse processo era obviamente... Você consegue ajustar os layers, pelo amor de Deus? Não é... Vamos lá, Deus. Vai dar certo. Bastante, mané. Confia. Demorou três fudendo anos pra ser produzido, mané. Porém, isso vem com muita coisa boa, tá ligado? Até hoje você consegue diferenciar um anime digital de um anime... Três anos é um tempo ok pra um filme isso aí, né? Aham, então. Até hoje demora três anos esse demório, o filme? Uhum. Uhum. Tá. Não entendi o seu argumento, piscina. Mas vamos... O que eu menos quero aqui é entender. Eu quero só ouvir. Absorver, tá ligado? Para entender. ...un anime tradicional, mesmo sem... Sim, sim. 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 Sim, concorda. Concordo. Viu? Inclusive. Eu já fiz esse tipo de comentário também. No passado. No passado. Não é estética, né? Não. Não. É colorização. Assim, eu prefiro a colorização em célula. Pessoalmente. É técnica, né? Não é estilo, né? Sim. Você pode fazer um anime novo pintado em célula. É. Você pode lançar um anime hoje. feito de uma maneira rústica. Vamos dizer assim, né? Com a estética de hoje, sim. Nunca ter visto. Porque o estilo deles é muito diferente e é muito... Assim, emular, fácil... Eu acho difícil, Viper. Porque... Não é tão fácil assim, não. ...único. Sem contar que, geralmente, a animação era muito mais bem trabalhada. Porque como não existiam atalhos na hora de animar, você precisava colocar... Me diz que você não viu mais de dois animes nos anos 90. Porra, maluco. Porra, eu gosto muito do... Não tinha atalho. É claro que tinha atalho, porra. Como assim? Inclusive, o Tezuka inventou todos os atalhos nessa maneira de fazer, viu? Quer dizer, não era exatamente essa porque ela ainda era mais rústica ainda, né? Mas, enfim. Não é só porque não tem um computador que não tem atalho. É, exatamente. A gente tinha cenas... E, tipo... Não é como se não fosse para um computador depois também, né? Mega fluida. Essa cena do Kurapika mesmo. Olha como a sombra vai passando pelo rosto dele de um jeito bem fluido, tá ligado? Não tem um frame mudando para o outro de um jeito brusco. É tudo bem feitinho ali. O mesmo vale... Meu Deus, piscine. Isso não tem nada a ver, velho. É só a quantidade de... Que tem entre os frames, né? Principais, né? Isso você faz... Caralho, bizarro. Para o estilo dos personagens, que tinha um nível de detalhe absurdo na maior parte dos casos. O piscine, ele tinha que ver um Nora. Um Nora? É mudar a vida dele. É verdade, né? O que o... Ah, isso é assim, between nem faz diferença, né? É verdade. É ver um Nora ali no comecinho. É o mais famoso disso, né, filhão? Principalmente com a diferença do antigo para o atual. Só que isso, obviamente, faz... Ah... Não, não, não. Tá, beleza, vai. Vai, isso é animação, foda-se. Fazer com que a gente tivesse muito menos animes, por conta do preço da produção deles e da demora. Porra, não é isso. Nossa, definitivamente não é isso, velho. Porra, definitivamente não é isso, velho. Não é isso, velho. Definitivamente não é isso, velho. É que era para fazer até a coisa mais simples. Ele acabou de mostrar um anime que saia toda semana, cara. Igual saiu hoje em dia, velho. Caralho. Please. Agora, lá para as quebradas dos anos 2000, quando a animação digital começou a ficar mais popular e ser mais utilizada, a gente teve muito mais animes sendo feitos. O processo dessas empresas que fazem animes em massa ficou muito mais prático, porque agora eles podem... Podem usar CGI para planejar uma cena e depois ir animando em cima. Backgrounds também ficaram bem mais complexos por conta do CGI, já que antigamente, por mais que você conseguisse usar o mesmo background para várias cenas, ainda era muito trabalhoso desenhar a mão um cenário ridiculamente absurdo. Era coisa de filme mesmo. E isso também não gera mais aquele efeito Dragon Ball na hora de destruir alguma coisa, porque fica mais fácil de manipular agora no digital. Agora, falando por mim, eu não sou aquele... Hã? Não sei. Não sei. Ah, simples, sim. Tudo que você falou até agora foi por você, mano. Papo reto. Desculpa ter que te trazer essa informação aí, mas... Foi por você, velho. Porque... Não tem um fato, né? Não é, você tá perdidaço, velho. Papo reto. O cara que fica tipo, porra, que saudade dos animes antigos, tá ligado? Eu prefiro o estado atual dos animes, porque por mais que eu amasse... Podia ter começado em torno de 3 minutos e 10 o vídeo, né? É exatamente o contrário do que ele falou. A animação em si, às vezes, deixava a desejar. Pegando, por exemplo, o Evangelho, que as cenas de ação são ridicularmente... É ridicularmente bem feitas com o anime. A estética do anime também é muito boa. Porém, exatamente por esse nível de qualidade, que a gente tem várias cenas que são tipo... Um frame só, scrollando pela tela, com os personagens falando... Não é, mano. Eles tiveram que jogar um episódio inteiro fora, né? Por isso que o Dengolô. Pô, o foda é que o Evangelion, o caso específico do Evangelion, tem tanta informação sobre a produção desse anime que é uma coisa difícil de você encontrar. Tanta informação sobre a produção de alguma coisa, né? Mas o Evangelion específico tem, mano. Falando de fundo, e são várias vezes que isso acontece em Evangelion. E tipo, isso é justificável, tá ligado? Os mano tão desenhando uns mecha absurdos. É óbvio que quando eles tiverem uma cena mais parada, que eles possam não animar muito, eles vão fazer e ok. Mas ainda assim é algo que me incomoda um pouco. Principalmente porque atualmente é muito mais fácil fazer esses tipos de animação bem básica de um personagem ali conversando com outro. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que estética não é animação. Porque por mais que a maioria tivesse uma animação bem boa, isso não era uma regra, tá ligado? Berserk 1997 é um desses que eu acho uma tosqueira sem limite, filhão. Vamos lá, a estética sim é boa, eu acho esse o Griffith mais gostoso de todos. Acho, não vou mentir. Mas nem entrando em critério de falar. Mas não é estética, é caráter design, né? O que ele tá considerando que é estética? Eu não sei o que ele tá considerando como estética. O que ele tá considerando estética é que ele tá colocando tudo no mesmo balagem de estética. Que é basicamente a pintura. Eu acho que ele não compreendeu que o que dá essa cara diferente é só a polarização, né? E a ser feita num local diferente, né? Mas se o cara quiser desenhar dessa forma aqui no digital, ele pode, porra. Sim. Nada impede ele desenhar exatamente dessa forma. Só a polarização que vai ficar um pouco diferente. E mesmo assim, ele pode ter uma porrada de filtro pra ficar bem próximo disso aqui. Só que meio que não precisa, né? Porque vai... É... É... Dificultar muito no processo, né? O filme do Broly é assim? Uhum. Colorização dura. É. Onde mais, inclusive? Divertidão. Ou pra filmar. Beleza, mas pode seguir. Tem mais detalhes, por isso é mais difícil de ter. Mais detalhes do que é? Não necessariamente. Hoje, se você... As grandes... É que tem... Também tem que pensar nesse lado. Não adianta você pegar o... Se você pegar o El Harzad. E querer comparar com o Kimetsu no Yaiba. E a mesma coisa é o contrário, tá ligado? Pegar o ICK genérico que saiu. E pegar uma obra que tinha dinheiro pra caralho na época. Tipo... Não imagino se você pegar o creme dela creme de uma época. E comparar com... Com o que saiu... O anime de temporada, sabe? Acho... Não vou mentir. Mas nem entrando em critério de falar da história. Que a história desse anime é tosca no limite. A animação não é boa. A cena da Eclipse, por exemplo, é um caos e não do jeito que deveria ser. Vários apóstolos tem a mesma cor. Eles ficam se mesclando entre si. E isso quando eles não tem a... A animação da Eclipse é o que... A história é o que... Conversa com as pessoas. Fala. Falar que eles tem a cor que mistura com o fundo é de propósito, né? Sim. Essa cena da Eclipse... É pra ser... Literalmente isso. Exatamente. Que é a Kawaii e o Bop e comparar com o tipo deles, exatamente. O fundo, tá ligado? Tem várias cenas que são lentas demais. Eles não conseguem atribuir impacto pro Guts. Tipo, o Guts vai lá, fura o apóstolo e ele... Começa a vazar ketchup, tá ligado? Não tem impacto no bagulho. Agora pegamos essa mesma cena, só que lá naqueles três filmes que vieram depois. Falando. É infinitamente melhor. Brutalidade, coreografia, estética. O clima dessa cena faz o anime de 97 e parece uma piada. A animação tradicional tem muitos pontos positivos. Principalmente a estética, que você não... É que não é tradicional. O que é animação tradicional, tá ligado? É... Que não é no PC. Pô, mano. Consegue recriar por meio digital, tá ligado? Por mais que seja uma pessoa ali por trás desenhando tudo, a mídia digital te limita. Por exemplo, eu consigo desenhar várias linhas bem fininhas, uma do lado da outra, sem problemas. Agora, se eu for tentar fazer isso no digital... Desenhar uma pica. Ai, cara. Pegou? Essa foi boa. Essa foi muito boa. A piscina é muito bom. Várias linhas bem fininhas, uma do lado da outra, sem problemas. Agora, se eu for tentar fazer isso no digital, dependendo do tamanho das minhas linhas, elas ficam se mesclando umas com as outras. O que que... Não. Ele tá de sacanagem. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui... Beleza, Amity. Ah, ah, ah. KKK, Amity. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, Amity. Ah, ah. Ah, ah, quase você me pegou, Amity. Ah, ah, ah. Ah, ah. Tá bom, tá bom. Agora, agora, deixa ele ler o texto certo agora. Tá bom. Quase me pegou, garoto Ah, safadinho Quase me pegou Quase Diferente do que eu queria Porém, é claro que a gente sempre tem um japonês Filho da puta Que consegue fazer o impossível E aí saiu Megalobox Malandro, esse anime é quase que o digital e tradicional juntos, filhão A baixa resolução Que eles deixam em cima a maior parte do tempo O estilo de animação, o design de alguns personagens Imagina a... Cara Remete muito àquele estilo mais antigo, tradicional de animação É Cara, é... Olha, viu como é que dá pra imular? Absurdo Você até achou? É muito achado esse anime pra quem gosta de anime tradicional Bom, pra fechar Eu acho o estilo de animação atual muito superior do que o antigo em vários aspectos, tá ligado? As minhas animações favoritas são as atuais Principalmente porque o estilo de animação que a gente tá agora é incomparável As animações tradicionais nunca conseguiriam chegar perto disso Pior name com seus cenários maravilhosos, pelo amor de Deus, filhão Foi feito à mão, Megalobox, não, PC Deixa eu te contar uma coisa, viu? No PC também é feito à mão, mano Você tá me dizendo que você não clica no botão fazer anime e sai no anime? Deixa eu te contar um negócio Mentira Você tem que desenhar também quando tá no PC, mano Viagem pra Agrata, que é um anime digital, mas que consegue capturar tão bem essa ideia dos filmes do Estúdio Ghibli Que parece, mano, o Estúdio Ghibli, só que digital Ou o Kekai Sensen, que é um anime que tem umas animações na cena de luta que é incomparável, menor Eu acho Assim Faz no papel, né, até hoje Faz no papel Até hoje Escaneia e faz animação no... do PC, né? Porque esse estilo de animação atual é impossível pra um estilo tradicional Mas é porque é um véio maluco, né? E eu sei que a gente tem Akira, tem os filmes do Miyazaki Mas ainda assim, são coisas completamente diferentes E isso tudo eu não tô levando em consideração o tempo, o trabalho, o custo de produção dessas obras Mas assim, eu não tô cagando a cabeça dos animais antigos Porque eu mesmo gosto de vários O próprio Hunter Hunter e o Ova de Jojo eu acho fabulosos e extremamente superiores aos atuais Então a gente... Ousado, hein, falar que houve aqui de hoje Ousado, hein, ousado, hein É um take, é um take aí, a gente já fez Ousado, ousado E também curtir os atuais, tá ligado? Ambos têm o seu valor Mas se tu discorda de mim, deixa aí nos comentários que eu vou adorar Mete um health ultimate Pra ler e bloquear um por um Não, brincadeira, não vou fazer isso Tá bom, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu adorei Só que antes, olhemos mais um desenho transparente, maravilhoso Inclusive, esse desenho aqui, eu achei maravilhoso Caralho, o segundo é o Mitch, né? Não é o... O segundo é o Piscine bem mais velho, né? Mais como A ruagem que ele fez Nossa, é quase igual a minha Mais brincadeiras à parte, o desenho tá maravilhoso E se você quiser que o seu apareça aqui também Vai lá no meu Discord E manda o seu desenho do cenário parente, beleza? Bom, antes de eu também... Mas como é que eu mando? Mandou pelo correio, ele tirou uma foto? Pra agradecer aos meus dignos membros do canal E também... Muito bom, Piscine Você, porra... Você é um moleque especial, mané Você enche o meu cérebro transparente de conhecimento Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado